A apresentação do livro infantil O Avô Rui, o Senhor do Café, sobre a vida de Rui Nabeiro, foi interrompida por um grupo de membros da Associação de Extrema Direita, ABS Corpus. Isto porque o livro é assinado por Mariana Jones, que é também autora de O Pedro Gosta do Afonso, obra que os atacantes acusam de promover a homossexualidade infantil e a pedofilia. O Portugalex sabe que o presidente da ABS Corpus, o ex-juiz Rui Fonseca e Castro, já tem em mira outros títulos. Temos de queimar todos os livros infantis que promovem a homossexualidade e a pedofilia. Por exemplo, a casinha de chocolate. Então a bruxa quer engordar as crianças para as comer? Vamos continuar a contar aos nossos filhos uma história sobre uma bruxa pedófila e lésbica, porque uma das crianças é menina. Mais, no capuchinho vermelho temos gerontofilia, já que o lobo come a avó. É pedofilia, porque come também o capuchinho. É uma interpretação um pouco abusiva, no mínimo. Escalce, que eu não lhe perguntei nada. Outra, os três porquinhos. O lobo destrói a casa de dois e acabam por ter de morar todos juntos na casa do mais velho. Isto promove a homossexualidade e o incesto, uma vez que são irmãos. E podia continuar aqui o resto do dia a dar exemplos que não faltam, não é? Pois, infelizmente, não temos tempo para mais. O nome de António Costa deverá ser hoje oficialmente aprovado para presidir ao Conselho Europeu. Por coincidência, foi também hoje revelada uma nova escuta telefónica entre António Costa e João Galamba. Vamos ouvir. Olá a ver, Bruxelas, até uma cidade bonita, mas tem um defeito, está cheio de belgas. Isso é verdade. O pior é nos elevadores, que os belgas gostam um pouco de banho. Vamos lá ver. Então, como é que se livres aquela estátua do puto a mijar, o moleque no piso? Também não lembra o demónio. Mas enfim, não digas a ninguém que eu disse isto. Vamos lá ver. Como é que se diz, vamos lá ver, em francês. Hã? Como é que se diz, vamos lá ver em francês, vá. A propósito de escutas, o Bloco de Esquerda quer chamar Lucília Gago ao Parlamento para dar explicações sobre o abuso desta forma de investigação. E deverá contar com o apoio dos partidos de esquerda. O Portugalex sabe que a Procuradora-Geral da República já está a preparar a sua audição como se fosse para o The Voice, sob o novo nome artístico de Lady Gago. Dizem que é exagero. Estou-me nas tintas. Vão ficar todos sob escuta. Vou saber com quem dormem e até o que comem. Bem-vindos a esta luta. Sob escuta, cuta, cuta, cuta. Sob escuta, cuta, cuta, cuta. Sob escuta, cuta, 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 cuta. São Esquerda